Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos comentar aqui no canal a lista dos melhores filmes de todos os tempos segundo a crítica especializada. Essa é uma lista montada de 10 em 10 anos pela revista Sight & Sound e sempre levanta debates muito interessantes. Inclusive na semana passada eu apresentei para vocês a lista da Sight & Sound na versão dos realizadores. Então hoje a gente vai poder comparar com a versão da crítica especializada. O interessante do trabalho de um diretor é que ele precisa ter uma base de tudo para conseguir desenvolver a sua própria visão. E é por isso que eu acabo valorizando tanto a visão dos realizadores diante de uma obra. Desde decupar um roteiro, trabalhar com os atores, entender todas as áreas por trás da linguagem cinematográfica e como trabalhar com cada pessoa por trás de cada um dos departamentos, dos setores e principalmente como conseguir expressar a sua visão. Todos os grandes filmes que serão analisados no vídeo de hoje foram realizados por grandes autores, por grandes diretores e diretoras que souberam como expressar a sua visão para construir essas obras únicas. E muitas pessoas que me seguem aqui no canal são apaixonadas por cinema e têm o desejo de trabalhar com o cinema. Especificamente dirigirem os seus próprios filmes. Muitas pessoas querem dirigir um filme para poderem contar as histórias com o seu próprio olhar. E para isso é preciso se preparar. Estudar muito os filmes e como eles foram realizados. E a EBAC pode te ajudar nesse processo de capacitação. Na Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, vocês vão encontrar vários cursos interessantes do audiovisual e também de outras áreas muito legais, como design, arquitetura, marketing, games, negócios, moda, programação e data. E eles me convidaram a apresentar um de seus cursos aqui para vocês. E eu escolhi o de direção para cinema, televisão, publicidade e mídias digitais. Onde vocês terão aulas online para poderem assistir onde e quando quiserem. Vocês vão aprender tudo o que precisam para sair do básico ao nível pró. E a direção é uma área fascinante que eu adoro particularmente estudar e trabalhar. Se você tem o desejo de dirigir ou então já trabalha na área e até mesmo se você produz conteúdo, esse curso pode te agradar. Você vai aprender a criar narrativas visuais com a linguagem cinematográfica. Sabendo decupar um roteiro e também todas as outras áreas por trás de uma direção. E tudo isso com professores que trabalham na área. Além disso, o mundo está mudando e nós estamos acompanhando as histórias em diferentes plataformas. Então você vai poder trabalhar na direção para o cinema, para a televisão, para a publicidade e também para as mídias digitais. No site da EBAC vocês encontram o salário médio que um profissional dessa área pode receber. Além, é claro, de toda a programação do curso e todas as habilidades que vocês desenvolverão. Por trás de toda a grande obra existe uma quantidade enorme de profissionais capacitados que estão ali seguindo a visão de uma pessoa na direção. Eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo e o melhor de tudo é que eu tenho um desconto para vocês. Se vocês utilizarem o cupom Gustavo Cruz, vocês ganham 200 reais de desconto, mais 60% de desconto nos cursos com a promoção Junho da Virada. Ah, e as duas vantagens são cumulativas. Se vocês se interessarem, depois vocês me contam o que acharam, combinado? E agora, bora para a lista. Vocês vão perceber uma grande diferença na lista dos realizadores para a lista dos críticos. Mas eu vou pedir para vocês manterem a mente aberta para que a gente possa ter uma discussão bem interessante sobre essas obras aqui no canal. Na décima posição, nós temos o filme Cantando na Chuva. Um filme dirigido pelo Jenny Kelly e Stanley Donney, de 1951. Um filme hiper-americano. Um gênero que já foi um grande sucesso no processo de construção de Hollywood. E Cantando na Chuva é um filme muito especial, porque ele também é uma forma de navegar na história do cinema e nas grandes mudanças que nós vivemos com a chegada no som. A gente sabe que o cinema está completamente atrelado à tecnologia e as mudanças que acontecem tanto na forma de fazer como também de mostrar um filme afetam não só o público, mas também profundamente os artistas. Cantando na Chuva é um filme realizado de uma forma perfeita quando a gente fala sobre a execução de um musical e também, é claro, nessas questões que levanta. Tem a cena, que é uma das cenas mais memoráveis de todos os tempos do nosso protagonista cantando ali na chuva. Muitas pessoas talvez ainda não tenham nem visto esse filme, mas conhecem essa cena, que acabou inclusive sendo estragada por algumas pessoas depois de Laranja Mecânica, se é que vocês me entendem. Mas esse é um filme clássico, clássico, clássico do cinema americano, o que mostra também que nessa lista aqui dos críticos, onde a gente vai para outras direções, eles acabaram em conjunto elegendo ali um dos filmes que melhor representa Hollywood, todos os seus problemas e também as suas qualidades. Na nona posição nós temos o filme Um Homem com uma Câmera, ou melhor, Man with a Movie Camera, do Dysga Vertov, um filme de 29 da União Soviética, um filme extremamente e absolutamente experimental em um momento na história do cinema muito interessante. Quando a gente pega ali as primeiras décadas do nascimento do cinema, nós temos não só investigações nas possibilidades das histórias que poderiam ser contadas, mas também no poder dessa nova linguagem que estava se apresentando com uma Câmera que conseguia captar imagem e movimento. Essa foi uma grande mudança. Se hoje a gente vê o tempo todo pessoas criando coisas no celular, mandando imagens e vídeos, quando a Câmera chega pela primeira vez na mão do ser humano. Quais foram as grandes experimentações? E eu acredito que esse filme aqui, ele representa muito bem toda essa investigação que rolou ao redor do mundo inteiro, mas especialmente na União Soviética. Foi um dos pontos de grande atenção. Nós temos grandes teóricos e realizadores na União Soviética, principalmente nessas primeiras décadas, por tentarem entender a força do cinema e tentarem também construir as suas ideias e os seus pensamentos com esse tipo de linguagem que estava se apresentando. Se hoje a gente tem isso ao nosso redor o tempo todo e, de certa forma, nem mesmo percebemos os detalhes disso, esse aqui é um filmaço, galera, experimental, mas que realmente faz a gente refletir sobre as possibilidades dessa forma de arte. Na oitava posição, nós temos Mulholland Drive, ou então Cidades dos Sonhos, do David Lynch, o filme de 2001, um dos filmes ou o filme mais aclamado do diretor. O David Lynch é um diretor extremamente criativo, um diretor que não se explica e que, particularmente, com o passar dos anos, eu venho gostando cada vez mais. Já tive um certo distanciamento, mas confesso que eu admiro muito esse diretor. Depois que eu li o livro dele também e entendi um pouco mais do seu processo criativo, fiquei encantado pelo Lynch. E dentro desse filme aqui, nós temos algumas linhas narrativas que se apresentam e, de repente, desaparecem. É um filme que brinca com a estrutura do que o cinema, por muitos diretores, já foi considerado. O cinema é considerado a forma de arte que melhor representa um sonho, um pesadelo e coisas do tipo. E o David Lynch, em toda a sua filmografia, parece, de fato, mergulhar dentro dessas possibilidades. E uma coisa que eu gosto que ele diz bastante é a seguinte, que um filme que levanta perguntas, que deixa o público confuso, gera interpretações. Muitas vezes a gente vai buscar as nossas interpretações na voz de outra pessoa. Quando a gente vai ver uma análise, a gente vai ver uma crítica. E isso é muito legal também, mas é importante que as nossas impressões, as nossas ideias, também sejam pontuadas e colocadas à mesa. E é justamente isso que eu acho que a gente pode fazer quando assistir esse filme aqui. Na sétima posição, nós temos o filme Bom Trabalho, de 1997, dirigido pela Clarie Denis. Para quem já assistiu os filmes que eu comentei até aqui, dentro dessa lista da crítica, nós temos muitos filmes que vão para outros caminhos que não o clássico. Se a gente tem, no começo, aqui dessa lista, um filme bastante clássico, uma forma de se contar histórias que se consagrou em Hollywood, nos outros nós vamos para vários caminhos diferentes. Em Bom Trabalho, eu sinto que a Clarie Denis, ela conseguiu construir uma história. É tudo muito distante de uma linha narrativa clássica. Na verdade, essa é uma obra que, quando eu penso nela, eu lembro principalmente do quão hipnotizado eu me senti pelas imagens que a Clarie Denis foi construindo com esses soldados. ela vai construindo uma tensão que beira a tensão sexual entre eles. E isso acontecendo a partir da imagem, da sugestão das imagens, de uma construção que o público vai trazer para cada uma das coisas que estão se apresentando. Então, nós estamos acompanhando um grupo de soldados, a preparação desse grupo, eles estão no exterior, estão ocupando esse espaço também. Então, existe um desencontro que é interessantíssimo entre os soldados e as pessoas que, de fato, vivem naquele espaço. Esse é um filme interessantíssimo. Na sexta posição, nós temos aí a principal diferença entre a lista da crítica e a lista dos diretores. Na sexta posição, nós temos 2001, Uma Odisseia no Espaço. O que os realizadores consideraram o melhor filme de todos os tempos, os críticos não colocaram nem no top 5. Como eu falei no vídeo anterior, é uma das minhas obras favoritas. Eu considero uma obra-prima em todos os seus aspectos. É um desses filmes que a gente precisa ir revisitando para construir novas interpretações em cima. E também tem uma qualidade técnica absurda na sua construção. Um filme de 68, praticamente insuperável, na minha opinião. Está em sexto lugar na lista aqui da crítica, o que me surpreende bastante. Porque eu acho que é um desses filmes que, dentro de tudo que a gente viu até aqui, dentro da lista, é um filme que também explora possibilidades da linguagem cinematográfica. É uma investigação muito profunda de um dos maiores diretores de todos os tempos. Eu acho que ele em sexto lugar é algo que eu considero bem estranho. E agora, da sexta posição até a primeira, nós vamos ter filmes que também estavam na lista dos realizadores, só em posições um pouco diferentes ou até mesmo iguais. Na quinta posição, nós temos Amor à Flor da Pele, do Yon Kar-Wai. Esse é um filme que, de fato, merece estar em um top 10 como esse. Eu, particularmente, considero essa uma das experiências mais interessantes que eu já tive. Talvez não fale tanto aqui da história em si, porque eu já fiz isso no vídeo dos realizadores. Mas, como eu disse também naquela oportunidade, eu acho que aqui nós temos o Wong Kar-Wai construindo um amor proibido. E ele consegue traduzir isso através da imagem e também, inclusive, através do uso da trilha sonora. Os momentos com a música dentro dessa história são também momentos em que o tempo para e que uma proposta muito interessante é apresentada. Eu sou fã do Yon Kar-Wai e eu acho Amor à Flor da Pele uma das suas obras-primas. Na quarta posição, nós temos Talk Story, do Yasujiro Oso, um filme de 53. Aqui nós temos um diretor extremamente preciso e que traz muito simbolismo dentro das suas obras, o que permite para um público que almeja interpretar obras e realmente mergulhar nas suas possibilidades muita coisa. Permite ao público de fato investigar não só o que o diretor propõe de forma mais clara com seus personagens e suas relações, mas também com os momentos em que ele decide trazer atenção para um diferente detalhe que está ali, seja um objeto, seja lá o que for. E eu acho que toda crítica adora ser desafiada, eu acho que isso faz parte inclusive do amor e do carinho que um crítico pode ter por trás de um filme. Nem todo mundo está tentando criar entretenimento puro o tempo todo, muito pelo contrário, existem debates, conversas, convites que são riquíssimos e eu realmente acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter na nossa mente. Não é porque um filme não é extremamente óbvio à primeira vista ou é bastante desafiador, misterioso, que a gente precisa se distanciar dele. A gente pode sim buscar essa proximidade, é algo que eu valorizo muito e que eu espero incentivar vocês cada vez mais inclusive. Na terceira posição nós temos Cidadão Kane do Orson Welles, um filme de 41. O filme Cidadão Kane foi considerado o melhor filme de todos os tempos em várias listas e eu sinto que existe inclusive um distanciamento do filme por conta disso, por parte do público, mas pelo menos quando eu revisito essa obra, eu concordo com a sua posição, eu concordo com o seu alcance, eu concordo que é um filme brilhante, é um filme que de fato precisa ser visto e revisto, ele foi feito com uma certa ignorância do Orson Welles por ser o seu primeiro filme, ele não sabia o que não poderia ser realizado, estava com profissionais muito bons à sua volta e conseguiu de fato ir para certos lugares que acabaram influenciando os filmes que vieram depois. Então isso é muito interessante, o cinema que é feito com uma certa ignorância, é um cinema que pode inclusive alcançar voos maiores porque não cria limitações que são estabelecidas pela indústria e coisas do tipo. Na segunda posição nós temos o filme Vertigo ou Um Corpo que Cai do Alfred Hitchcock, um dos meus diretores favoritos, é o meu filme favorito do Hitchcock e é uma dessas obras que influenciou muitos outros artistas. Tem um documentário que fala sobre Hitchcock onde os diretores comentam o quanto eles leram o livro Hitchcock Truffaut, que o Truffaut fez uma entrevista longa, que virou um livro incrível, onde a gente aprende muito sobre o Hitchcock e é muito legal porque a gente pode fazer muitas análises sobre Vertigo, a gente pode mergulhar profundamente no filme, mas quando a gente escuta o Hitchcock falando, a gente percebe que ele tinha um olhar muito mais clínico para o que ele estava fazendo, um homem que veio da engenharia e que não necessariamente estava construindo tantos símbolos assim quanto imaginava. Eu acho que ele sabia sim, mas escolhia não revelar o tempo todo e no fim das contas, quando um artista cria uma obra e apresenta ela para o mundo, essa obra está aberta a interpretações, a novas possibilidades que não necessariamente estavam nos planos do artista. Na primeira posição, nós temos o filme Jean Gelman da Chantal Ackerman. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse filme e esse filme também está na lista dos realizadores. Acho que é um filme que ele vai em uma outra direção, isso é um fato. E aí existe um ponto que eu queria trabalhar aqui com vocês nesse vídeo, uma reflexão que eu deixo. Como eu já falei bastante desse filme, acho que a gente pode abrir essa primeira posição para essa reflexão. Eu vi no vídeo sobre os realizadores muitas pessoas comentando, pô, onde está esse filme? Onde está tal filme? Como é que esse filme não está nessa lista? Ou então, por que só se fala de filmes do passado? Faltou tal e tal coisa? E no fim das contas, pessoal, é claro que uma lista ela é subjetiva. Essas da Sight & Sound são interessantes porque reúne a opinião de muitas pessoas que trabalham com isso de diferentes formas e também existe uma escassez. É feito de 10 em 10 anos. Então, o pensar da lista teoricamente é maior. Mas no fim das contas é subjetivo. Eu não acho que é tão interessante assim encarar uma lista pensando, pô, faltou o filme que eu tanto amava. Por exemplo, eu amo o Poderoso Chefão e não está nessa lista. Mas quando eu vi essa lista, eu pensei, pô, eu preciso ver o Jean de Elman. Fui assistir, não conhecia ainda. Então, foi uma lista que ampliou a minha experiência com o cinema. Ampliou o meu conhecimento, o meu repertório cultural. Sempre tentem encarar as listas nesse lugar de, se você não conhece um filme ainda, busque esse filme para que você amplie. Não significa que você precisa gostar do filme porque ele está em primeiro lugar. Mas é interessante pensar por que ele está no primeiro lugar. Quando a gente pensa numa lista da crítica, eu acho que a crítica analisa também bastante como os realizadores esticaram a forma cinematográfica, como os realizadores utilizam a linguagem cinematográfica e buscam, de fato, ir para direções que nem sempre são tão confortáveis. É o que a Chantal Ackerman faz com Jean de Elman. E também é uma oportunidade de se posicionar a partir dos filmes que você escolhe para colocar na sua lista pessoal. Os filmes que você coloca como os seus favoritos são filmes que representam um pouco o seu olhar. E não só isso, como aquilo que você gosta também diz muito sobre a construção do mundo à sua volta, da sua criação, do que você tem assistido. E por isso é importante a gente estar muito atento a isso, para que a gente possa quebrar certas barreiras. Hoje em dia é muito perigoso porque a gente tem só o que o streaming está apresentando para a gente como algo fácil de alcançar. É por isso, inclusive, que eu estou fazendo mais listas no canal para incentivar todo mundo para que a gente busque filmes de diferentes lugares, dos mais diversos e que a gente encare o cinema como uma investigação e não necessariamente como apenas uma prateleira do que a gente gosta e do que a gente não gosta. A partir do cinema a gente aprende muito sobre nós mesmos, nós aprendemos sobre o outro, nós aprendemos sobre o mundo à nossa volta. Então essa é uma lista bem diferente da dos diretores. Quero saber aqui o que vocês acharam, qual lista vocês criariam em relação a isso e tentem ser bem criativos. Busquem filmes diferentes dentro do repertório de vocês. Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo.